É isso aí galerinha, tamo na queda livre, vamos saltar pela Volkswagen com o Fernando! Tamo junto irmão! Tá preparado meu brother? Não! Não? Não! Nem eu! Então vamos lá! É o seguinte, eu sou o estagiário que vai levar o Fernando nessa brincadeira da Volkswagen, vamos ver se o bicho aguenta o trecho. Isso tudo porque eu não bati meta, aí tem que vir aqui pagar esses bicos. Seguinte, vambora! Na hora da saída, mãos sobre isso, fechado? Trava aqui, trava aí, sorriso no rosto, cabeça pra cima, saiu do avião, traz os calçanelos na bunda ao mesmo tempo. Fechado? Fechado! Feito isso amigo, é só diversão, deita aqui pra mim ó, Fernando! Vamos simular de novo, pra galera de casa, segura aqui, e estamos prontos pra sair da saída, saindo do avião, tá na bunda, ficou lá! Coloquei no ombro, pode abrir os braços, cadê o pé? Volta o pé, volta o pé, volta o pé. E aí, planilha! Corre! Galera, o nosso brinquedo! E aí, planilha! E aí,�gano? E aí! Eu já ito a desmada. E aí, Galera! E aí, mano, pra gente comer, leva lá! Tem aí, qual que vai casar mesmo? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL